Abertura Olha, eu quero uma foto só dele Paty, um beijo pra você, mas eu quero uma foto só dele Reserva uma foto só dele Ivan Nascimento, essa pessoa tão importante na minha vida Meu amigo de muitos, 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 muitos Tantos anos que eu nem lembro quando foi que começou essa amizade De tanto tempo que faz, tá fazendo aniversário hoje Que Deus me conceda muitos, 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 muitos anos de vida nesse mundo tão maravilhoso E que você influencie muitas vidas com seu positivismo, com a sua eficiência Com a sua proatividade, com a sua ação, com a sua força no falar, com a força no agir Que Deus sempre te dê muita inspiração pra inspirar a vida das pessoas, viu? Porque você já inspira a minha Um feliz aniversário, muita alegria, muita paz Muito amor, muito discernimento Muita sensatez E muito, muito carinho Pra poder levar essa vida adiante Porque a vida não é fácil, a vida é difícil de se viver Mas com muito amor, com muito carinho Com Deus, principalmente Dá pra gente levar aí, dá pra levar bem Com um sorriso grande, com um sorriso largo Com muita alegria Com muitos amigos e com muita família Parabéns Ivan Nascimento! Cadê a foto que tá só ele? E essa é a Patrícia Teixeira Presente na vida desse homem Meu Deus do céu Tá, tá ótimo Mas tá ótimo Parabéns Ivanildo! Que pra mim você sempre vai ser o Nildo Porque o nome dele na realidade é Ivanildo, né gente? Eu não gosto que ninguém saiba não Mas é Nildo Pra mim ele sempre vai ser o Nildo 10 horas e 59 minutos Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade Pode mandar recado pra Ivan hoje, tá gente? Tá aberto hoje Pode mandar Ricardo Pode mandar recado hoje pra Ivan Que Ivan é esse cara 11 horas em ponto Sabe o que não falta no aniversário? Brigadeiro! Peraí que eu vou tirar isso daqui Porque eu tenho que mostrar o negócio Porque eu tinha que ter tirado antes Eu vi hoje só pra tirar essa tampa e não tirei Não fiz o meu serviço direito, tá vendo? Lucas, tudo bom Lucas? Tudo bem, Márcia? Prazer, tá imenso estar aqui com vocês hoje Vai um pouquinho mais pra lá Isso, tá bom, tá bom, toma aqui Vai pra cá Isso, tá ótimo Pronto Lucas, conhecido como Cia Que a gente não sabe porquê Que é só pra explicar o nome da Brigadeiria É Cia Brigadeiria, é isso, né? Exatamente Cia é um apelido que chamou o Lucas na faculdade E eu perguntei da mãe, perguntei dele Por incrível que pareça Ninguém sabe porquê que chamam o Lucas de Cia Não, já perguntei O que que é Cia? Também não sei Não sabe? Gontei perguntado dos meus amigos Mas ele gostou, né? Gostou do nome Por isso que virou o nome da Brigadeiria Já virou o nome da Brigadeiria Não tinha nome em mente Peguei o Cia Brigadeiria Combinou Quantos anos você tem? Eu tenho 22 anos 22 anos? Você vai fazer faculdade de quê? Direito Fazendo faculdade de Direito Esse pessoal que faz Direito Às vezes embereda por outros caminhos mesmo Verdade Conheço umas pessoas aí Que de vez em quando faz Direito De vez em quando é jornalista De vez em quando é assim, né? Então, o Lucas tá fazendo Direito Mas gosta também de fazer comida Amo fazer os brigadeiros Você tem curso de chefe de cozinha? Não, na verdade Essa receita era da minha irmã Eu comecei a vender na minha faculdade No meu cursinho preparatório E foi crescendo a empresa Até que donos de restaurantes Eles vieram atrás de mim Pra colocar nos restaurantes E foi aí que eu pensei na sugestão do expositor O expositor balcão Hoje a gente tem essa opção Esse expositor balcão Isso, exatamente É pro Carlinhos? É que eu tenho que mostrar? É, né Carlinhos? Olha só aqui, gente Muito bacana Olha só que show isso aqui, viu? Hoje a gente tá em 25 estabelecimentos Dentre eles, restaurantes, salões de beleza Olha que lindo Você que idealizou isso aqui? Eu que idealizei Um cara que tem cabelo Aí a gente diz assim Puxa vida, né? O que eu faço com a minha vida? Não sei, não tenho dinheiro Não tenho nada Não vou fazer nada Fica reclamando de tudo E tem gente que em vez de reclamar Faz Além de estudar Direito Tá lá, vai se formar Deve querer concurso Exatamente Eu tava no cursinho preparatório Foi onde nasceu a empresa E olha aí Aí enquanto isso Quem foi que disse que a gente tem que fazer só uma coisa nessa vida? Faz brigadeiro Sabe o que eu achei legal? Que eu perguntei dele Esse brigadeiro aqui Não sei se o Carlinhos tá conseguindo mostrar aqui Esse aqui é o brigadeiro tradicional Tradicional Mas ele tem um... Uma miçanga Uma miçanga Que é super diferente Que eu achei muito interessante Parece um caviar assim Sabe? O caviar é bem pretinho assim As ovas, né? E a gente vê aqui que é uma miçanga diferente Exatamente É assim O público prefere essa miçanga É uma miçanga diferente Difícil de encontrar aí no mercado E fica lindo o brigadeiro E fica muito bonito Dá um glam Dá um glam mesmo Exatamente Esse aqui é de morango De morango A gente tem o de banana com leite ninho Pois é Ivan Nascimento veio aqui E de que que é esse aqui, Ivan? É de leite ninho É de banana com leite ninho Banana com leite ninho É Presta atenção E esse aqui é de? Biscoito Oreo De biscoito Oreo Nós, Márcio Nós temos uma carta com mais de 17 sabores São sabores exóticos Churros Banana Laranja Toda semana eu vou estar mandando aqui pra vocês experimentarem Olha, gente Sabe de quem vai ser esse brigadeiro? Esse monte de docinho vai ser seu Hoje o nosso agora premiado tá bem doce Bem adocicado Bem bonito de se ver E todas as quartas-feiras a gente vai receber aqui o... Hoje é quinta, diretor É isso que eu tava puxando da minha memória aqui Toda quinta-feira a gente vai receber o Lucas Com a Cia Brigadeiria Pra justamente você que tem do outro lado Receber esse super doce pra adoçar a vida Porque a vida já tem aquele azedume de todos os dias Aquele amargor de todos os dias A gente come um docinho pra poder dar uma adocicada Telefone pra contato Olha, o telefone pra contato é 99344-9227 Tá? Você pode estar ligando a partir das duas horas de hoje A gente tem essa caixinha de presente Se você quiser presentear, se presentear também, né? Então tem uma loja, um ponto fixo Não, hoje... Que manda entregar Hoje a gente não tem loja física, né? Eu tenho os funcionários na minha própria casa Onde eu fabrico E a gente atende os restaurantes com expositores Pessoas físicas com as nossas caixinhas E as encomendas com o centro Olha, restaurante, isso aqui é pra ficar lá no caixa Na hora que a pessoa estiver indo embora Entendeu? Aí ela já aproveita e já leva um brigadeiro pra casa, né? E o melhor é que o produto é consignado Eu deixo consignado pro dono do estabelecimento Ele só vai me pagar o que ele vendeu Olha que show! E o diretor já tá dizendo que vai comer um brigadeiro desse Só um, diretor! Hoje tu pode comer quanto tu quiser, Ivan Ele tá dizendo Eu vou comer um brigadeiro desse porque é meu aniversário Coma quanto você quiser Quanto você quiser Hoje você pode Hoje não tem problema nenhum Exatamente E aí na hora que eu ligar pra você Você vai ligar 33073950 No final do programa você não vai dizer Você vai dizer se a brigadeiria Qual é o slogan da empresa? Difícil é comer só um Se a brigadeiria difícil é comer só um Tá vendo, Ivan? Ivan já tá aqui pra poder provar Não vai comer só um Vai comer tudo Não vai comer só um Vai comer tudo Muito show! E hoje quem ligar pro programa da comunidade Pro nosso agora Vai receber brigadeiro oréu É de oréu? É oréu? Óreo Óreo Isso Brigadeiro oréu Morango, banana com leitinho Leitinho e tradicional E o tradicional com a miçanga bonita Exatamente Se a brigadeiria difícil é comer só um É o nosso agora premiado de hoje Lucas, muito obrigada, viu? Obrigado a você E olha, eu vou ficar esperando o pessoal que conhece o Lucas Mandar aqui a resposta pelo nosso WhatsApp Explicando por que vocês chamam o Lucas de Cia Se for alguma coisa constrangedora Assim, depois fala assim mesmo Que a gente também quer saber Quem conseguir explicar já ganha uma caixinha Pronto Quem conseguir explicar por que o apelido do Lucas é Cia Vai ganhar uma caixa de brigadeiro Isso Obrigada, viu, Lucas? Obrigado a você, Márcio Um grande show Um show, adorei Gente, olha só 11 horas e 6 minutos Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade Vamos trazer pra você os destaques do programa de hoje Que dia, viu? A gente recebeu A gente começou A gente vai trazer notícia hoje no programa Que já foi notícia em vários jornais impressos aí da cidade E que deixou a gente muito estarrecido Duas notícias muito tristes A primeira delas Cães e gatos são encontrados mortos dentro de sacos plásticos Próximo à Feira do Coroado, na zona leste da cidade Olha só que absurdo Eu vou dizer uma coisa pra você, viu? O ser humano que faz isso com o bicho Que bicho não faz nada pra ninguém, não faz mal pra ninguém É um ser humano muito triste É um ser humano baixo E uma pessoa que faz maldade com outra Vou dizer pra vocês aí, sem medo de errar Uma pessoa que faz maldade com animal Faz maldade com pessoa também É destaque que a gente vai trazer hoje pra você Inclusive Com informações que também deixaram a gente Deixaram toda a equipe Que deixou a equipe do programa da comunidade Muito triste Nós noticiamos, pedimos informações de órgãos públicos Que disseram simplesmente que não havia uma denúncia oficial E por isso não podia ir lá fazer nada É um absurdo a gente ver isso Isso é prevaricação A gente vai conversar sobre isso E eu vou pedir que o Ministério Público Que é o órgão fiscalizador da lei É ele que responde Que cumpre Fiscaliza o cumprimento da lei Além de oferecer denúncia Além de verificar essa investigação Pelo crime ambiental cometido Ver também o crime de prevaricação de órgãos públicos Porque não dá pra órgão público esperar a denúncia oficial Enquanto todos os veículos de comunicação Já estão denunciando um crime A gente vai conversar sobre isso aqui No nosso programa da comunidade Vamos falar também Homem é preso por balear comerciante Em tentativa de assalto O caso foi no Santa Etelvina Na zona norte da cidade Vamos trazer também Olha isso Família denuncia funcionários Por abuso sexual A suspeita é que dois homens Fizeram Cometeram um abuso sexual Numa mulher que estava parida Ela tinha acabado de dar à luz Foi um par cesariano Foi numa maternidade municipal da cidade E a gente vai trazer pra vocês Essas informações Os dois cegos Pela lascivia, pela doença Não viram que o marido da mulher Estava dentro do centro cirúrgico Dá pra acreditar nisso? A nossa equipe conversou com o marido dessa mulher Que foi vítima desse assédio E a gente vai trazer pra vocês informações Nessa edição do nosso programa da comunidade Vamos trazer também Polícia prende quadrilha Formada por mulheres Que moram lá na compensa da cidade Aqui na compensa aqui perto E sabe qual era a especialidade delas? É... trabalhar? A especialidade delas era estudar? A especialidade delas era assalto e arrombamento Essa é a suspeita Elas são suspeitas de cometerem assaltos e arrombamentos É destaque que a gente vai trazer pra você que tem do outro lado E vamos trazer também a notícia de Parintins Lá em Parintins Começa a festa da padroeira dos parintinenses Nossa Senhora do Carmo Todo mundo já tá lá, olha, pra fazer homenagens Pra prestar aí, pagar as promessas Fazer os pedidos, agradecimentos E Tadeu de Souza vai trazer pra gente os detalhes Dessa festa tão esperada pelos parintinenses É destaque hoje de Parintins que a gente vai trazer pra você Vamos trazer também A famigerada novela da BR319 Obras de manutenção são retomadas pelo DENIT Mas ainda falta estudo de impactos ambientais Que são exigidos aí pelo IBAMA E detalhe, um estudo demorado Quero só ver como é que vai ficar isso São 11 horas e 9 minutos Você que tá acompanhando o programa da comunidade Fica ligado Porque o agora, desta quinta-feira, já tá no ar Olha só o que a gente vai trazer pra você No início do nosso programa da comunidade Imagina o que é Uma mulher chegar na hora de ter o seu bebê E hoje em dia, com o parto humanizado O marido pode acompanhar todo o parto Pra poder dar segurança pra aquela mulher Da segurança, no momento fragilizado No momento em que ela tá tendo o filho Que é o momento que as mulheres ficam com medo Ficam com receio de dar alguma coisa errada E é protocolo do Ministério da Saúde o parto humanizado E nesse protocolo do Ministério da Saúde Pode um parente, um acompanhante O pai da criança, a mãe da mulher que vai ter o filho Qualquer pessoa que ela escolha Pode acompanhar o parto E foi isso que aconteceu A mulher teve o filho por parto cesariano E o marido estava na sala cirúrgica No centro cirúrgico E aí acabou o parto A equipe médica saiu A equipe de pediatria saiu com o bebê A equipe médica encerrou o parto E veio a equipe de enfermagem Fazer a retirada da mulher do centro cirúrgico Pra levar pra sala pós-anestese Que é uma sala que a mulher se recupera da anestesia Já que é uma anestesia que é feita na coluna E pra poder, ela poder fazer o parto cesariano E quando a equipe de enfermagem chegou Dois técnicos, segundo informações da família Segundo denúncia do pai da criança Do esposo da mulher Os dois técnicos começaram a fazer brincadeiras Libidinosas com essa mulher Começou a fazer brincadeiras E começou a pegar na mulher De forma desrespeitosa O marido no primeiro momento Olhou aquilo Achou que podia ser normal do procedimento E quando eles começaram a fazer piadinhas Com a genitália da esposa dele Ele parou e falou O que que tá acontecendo aqui O que que vocês estão fazendo com a minha esposa Os dois Cegos pela loucura e insanidade Não viram que o marido da mulher Tava dentro do centro cirúrgico Não viram o esposo da mulher Que tava ali Se recuperando já Depois de ter parido Depois de ter colocado um filho no mundo Não viram o marido da mulher na sala Tão cegos estavam Sabe por quê? Cegos Sabe o que que cega? E cega a pessoa Sabe o que que faz a pessoa ficar cega? A impunidade Porque tenho certeza Que não foi a primeira vez que eles fizeram isso Eles estão tão certos e convictos da impunidade Que eles não pensaram Que foram fazendo Cometendo atos libidinosos Fazendo assédio sexual Com a mulher Com o marido na sala Nossa equipe de reportagem conversou com ele E ele falou pra gente o que foi que ele viu E é o que a gente vai ver agora Solta pra mim a sua nota Quando foi Quando foi que vocês registraram também o boletim de ocorrência? É Aconteceu dia 2, no domingo 5 e 58 da tarde Ela deu à luz A cesariana Deu à luz a um menino A minha Meu filho E a partir desse momento Estava até tudo bem Mas quando Dois técnicos e enfermagem Supostamente dois técnicos e enfermagem Começaram a efetuar um procedimento inadequado Que Ao eu olhar Desconfiei Que estava errado Eu abordei eles mesmo E Perguntei Ei pô O que vocês estão fazendo com minha esposa? Aí daí A partir desse momento Eles notaram ali Que eu era o marido dela E acabaram entrando em choque E acabaram saindo da sala E com o tempo Retornando pra fazer os procedimentos certos É isso que aconteceu Foi um procedimento inadequado Inadmissível Eles passaram a mão na minha esposa Nas partes de uma delas De luva Não estava com o IPI do completo E aconteceu que Eu abordei eles Porque eles estavam assediando a minha esposa Em vez de fazer a sépsia Ela se recorda disso? Ela ficou mais ou menos consciente Porque era uma cesariana Ela tomou uma anestesia na costa Então quer dizer que morre Mais que a metade do corpo Então acontece que ela não se lembra Do que aconteceu praticamente Só se lembra de me ver lá Que eu estava acompanhando ela Só isso Vocês registraram o boletim aonde? A gente registrou o boletim no oitavo DP Aí depois a gente registrou no décimo nome E o caso está seguindo com a assistência social Ela está sendo acompanhada? Ela e o bebê estão bem? Ela está sendo acompanhada por mim E também está com a minha mãe e meu pai lá Olha só que absurdo, gente Olha só É claro que a nossa equipe de reportagens Procurou a Secretaria Municipal de Saúde Que é o órgão responsável Que é a Secretaria responsável Pela Maternidade Moura Tapajós Já que a Maternidade Moura Tapajós É de responsabilidade da Prefeitura Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde Respondeu que os dois funcionários Foram afastados E vão responder um processo disciplinar Que é um processo administrativo Creio eu que os dois sejam funcionários municipais Os dois enfermeiros devem ser funcionários municipais Então os dois vão responder para o processo administrativo disciplinar E eu quero crer Eu quero crer Eu quero crer E isso eu falo com conhecimento de causa Que isso é caso para demissão Os dois têm que perder o cargo público Foi covarde a atuação deles Indecente, imoral, injusta E eles cometeram crime Durante a execução do serviço deles Então eu não tenho dúvida nenhuma De que um desfecho justo Para essa atuação desses dois homens É a perda do cargo público deles Eles precisam começar a pensar nisso Tem uma coisa que eu estava conversando Inclusive com amigos, com família Com meu marido Eu disse assim A gente é o ser humano A nossa natureza Ela só se mostra quando a gente está sozinha Quando a gente está sozinho E que ninguém está vendo A real natureza de uma pessoa A real natureza de uma pessoa Não é quando ela está num grupo Não é quando ela está conversando com os outros Não é quando ela está numa rodada de amigos não A real natureza só se mostra Só aparece, só vem à tona Quando aquela pessoa está num momento de tentação E ela está sozinha Aí é que a gente sabe se aquela pessoa tem caráter Aí é que a gente sabe se aquela pessoa é uma pessoa decente É nesse momento que a gente sabe se aquela pessoa é direita É uma pessoa com moralidade Porque errar, todo mundo erra Mas na hora que a gente está sozinho Somente aos olhos de Deus Porque Deus está lá em cima vendo tudo Deus está lá em cima vendo tudo Aí os dois É porque eles disseram coisas assim Chegaram a pegar na própria genitália Os dois técnicos, segundo informações do marido Chegaram a pegar na própria genitália Manusearam a genitália da mulher Sem a luva Sem EPI A gente ouviu aqui O marido disse aqui Que os dois estavam sem o equipamento de proteção individual Porque a luva No caso de profissionais da saúde A luva é o equipamento de proteção individual Para evitar a contaminação Os dois pegaram sem luva Nas partes íntimas da mulher Segundo informações do marido Então Claro que os dois vão negar Os dois vão dizer Não, a gente não fez isso A gente não estava A gente não fez isso não Agora Um homem Um homem Que estava com a mulher Dentro de um centro cirúrgico Tinha acabado de receber o filho nos braços Já vou dizer logo Porque eles vão dizer isso Vai inventar essa história Por quê? Vai dizer que essa história é fantasiosa? Ninguém vai cair nisso Ninguém vai cair nessa conversa E vou logo dizendo aí Para mães Para acompanhantes Para mulheres Tiveram contato com esses dois técnicos E que suspeitaram Que são suspeitas E que suspeitam que os dois técnicos Tenham Tenham feito qualquer tipo de procedimento Exagerado Ou diferente do corriqueiro Com vocês Procurem a delegacia Procurem a delegacia Vão até o oitavo É o oitavo distrito integrado de polícia Não foi isso, diretor? Confirma para mim Se é o oitavo distrito Que é onde já está tramitando o processo Oitavo distrito integrado de polícia Com o delegado Demetrios Doutor Demetrios Procurem a delegacia Deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente Esses crimes Que são crimes que envolvem A vida privada da pessoa O corpo As partes íntimas Da mulher E do homem São crimes Que eles só podem ser Eles só podem ser É... Encaminhados para a polícia Com o consentimento da vítima Porque é muito vergonhoso A gente ter que denunciar isso Realmente é vergonhoso Mas até para isso Tem que ter coragem Até para expor a sua própria vida Para a gente poder ver Aquele criminoso Ser punido Tem que ter coragem Não se pode deixar Uma pessoa indecente Imoral Impune Porque a gente está com vergonha A nossa vergonha tem que ser maior A nossa coragem tem que ser maior Do que a nossa vergonha Nessa hora Porque a justiça precisa ser feita Então se você Por um acaso Teve algum tipo de atendimento Na unidade Que você suspeita Que tenha tido envolvimento De dois técnicos de enfermagem E que aquele atendimento É um atendimento suspeito Vá até a delegacia Vá até o 8º Distrito Integrado de Polícia Procure o Dr. Demetrio E denuncie Eles ficam impunes Porque eles sabem Que a mulher Muitas vezes Não quer se expor Não quer se colocar ali Abrir a história Contar a história Para um delegado Para um investigador E as vezes Não quer nem conversar Com o juiz Nem com o promotor público Mas é preciso Os assédios sexuais Os estupros São difíceis de se provar São difíceis Porque está só Duas pessoas No crime Se não for filmado Se não tiver Alguma outra Prova Ou se a mulher Tomar banho E tirar todos os vestígios Do crime O crime fica impune E não pode deixar Um crime desse Grave Impune A mulher estava Vulnerável Ela estava Sedada E se o marido Dela não estivesse ali O que era Que esses dois técnicos Iam fazer Duas pessoas Deploráveis Segundo informações Da família São duas pessoas Deploráveis Duas pessoas Que se juntaram Para fazer o mal Se juntaram Para fazer o mal Porque um Podia chamar o outro Para a realidade É rapaz Não faz isso não Mulher está aí Acabou de ter filho Coisa mais feia Para com isso Nem é brincadeira Que se tira Os dois Estavam atuando Dessa forma Injusta Agora Devem ter mãe Devem ter irmãs Devem ter marido Devem ter esposa Devem ter filhas Imagina Não se colocar Nesse lugar A impunidade Ela é tão grande Que a pessoa Acha que nunca Vai ser pega Porque eles devem Ter feito isso Com outras mulheres Mas vão responder Processo administrativo Disciplinar Vão responder Vão responder Inquérito policial Vão responder Todos os atos Que devem responder E que cabem Numa sociedade De direito Numa sociedade Organizada Com o poder judiciário Dele Ele está falando Para as mídias Está falando Com as Está falando Com todos os Impressores Com os jornais Impressos Com todas as mídias E sabe o que foi Que chamou a atenção Desse pai Olha só Só para você ter uma ideia Desse marido Segundo ele Até então Ele nem tinha ideia De que o procedimento Que eles estavam fazendo Estava fora Da normalidade Fora do ato profissional Porque O que chamou a atenção Foi que na hora Que ele viu Que os dois técnicos Estavam lá fazendo a limpeza E já abusando Da esposa dele Os técnicos Pegaram Na própria genitália Olha só que história Agora Eu já estou com vergonha De ter que dizer isso Aqui no ar Mas a gente precisa dizer Precisa dizer Para chamar a atenção Porque a pessoa Tem que ter coragem Quando ela vai Para um atendimento Numa unidade pública Ou numa unidade particular Porque isso pode acontecer Em qualquer lugar E ela desconfia Que o atendimento Está Fora do normal A pessoa precisa reclamar Porque um profissional Que lida com mulher E que precisa lidar Com as partes íntimas Da mulher Ele tem uma técnica De enfermagem Dentro do consultório Permite que o acompanhante Participe também Do exame Para justamente Não ter dúvida Com relação ao atendimento dele Eu conheço um amigo Que é um médico Que atende mulheres E atende com uma mulher Dentro do consultório E ele diz Eu tenho que atender Com uma mulher dentro Porque se for uma mulher Que é mal intencionada Que existe Ela sai correndo Diz que eu assediei Ela acaba com a minha vida Acaba com a minha carreira Com a minha carreira de médico Então É imprescindível Que as mulheres Tenham esse Trato E principalmente Saibam Que existe Ontem eu estava falando Disso aqui Tem profissionais Da saúde Tem profissionais Do poder judiciário Tem profissionais Bons e profissionais Ruins Nessa vida E a gente está infelizmente Aqui noticiando Dois profissionais Que são ruins Dois profissionais Que fizeram Uma baixeza Fizeram uma baixeza Se aproveitaram De uma mulher sedada Uma mulher fragilizada Anestesiada Para fazer uma baixeza Dessa O azar deles É que o marido Da mulher Estava dentro Da sala cirúrgica Dentro do procedimento Na hora do procedimento O azar deles E sorte a nossa Sorte do cidadão Sorte da pessoa Que busca O atendimento médico Sorte da pessoa Que busca O Aquele Aquele profissional E Espera que aquele profissional Seja decente Seja correto É Obviamente Todos os trabalhos Prestados Pela maternidade Moura Tapajós Merecem ser reconhecidos E essa não é Uma atuação Da maternidade Nós não estamos falando Aqui da instituição Apesar de ser Imprescindível Que nós Mencionemos A instituição Que afinal de contas São dois profissionais De lá de dentro Infelizmente Existe a responsabilidade Objetiva Em que o município Vai responder De qualquer forma Por causa da atuação Dos dois profissionais Mas de forma alguma Tudo isso que a gente Está conversando aqui Desabona Por exemplo A atuação Dos profissionais sérios Que trabalham lá Na maternidade Moura Tapajós Os profissionais Que são decentes Que tem a missão Que respeitam as pessoas Que buscam atendimento Lá na maternidade Moura Tapajós A esses profissionais O meu mais sincero respeito A essas pessoas Que trabalham todos os dias Na maternidade Na saúde Nesse trabalho Que é tão difícil Que a gente sabe Que é difícil lidar Com pessoas fragilizadas Pessoas nervosas Pessoas que às vezes Chegam desrespeitando Os profissionais Nessas unidades de saúde O meu mais sincero respeito Aos profissionais Decentes Aos profissionais sérios Aos profissionais Que realmente São profissionais Da saúde Com missão Agora esses dois profissionais Não São bandidos São criminosos São pessoas Que tem que ser punidas Tem que ser investigado O doutor Demetrio Já está fazendo isso Afastado Definitivamente Independente De qualquer decisão Preliminar Que se tenha Com a Na sindicância Que já foi instaurada Lá na Secretaria Municipal De Saúde Mas eles precisam Ser afastados Imediatamente Não existe Não existe Essa 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 conduta Uma conduta baixa Uma conduta Indecente Uma conduta Suja Suja E olha gente Deixa eu dizer uma coisa Para você Não existe Impunidade A vida inteira Quem estiver fazendo Qualquer tipo de conduta Dessa Se é doente Procure ajuda Se você não consegue Se afastar E manter fora da sua vida Esse tipo de conduta Procure ajuda Porque um dia Você vai ser preso Um dia você vai responder Processo criminal E um dia você vai ficar Desempregado E se for preso Todo mundo sabe O que acontece na cadeia Com quem estupra Com quem maltrata a mulher Com quem maltrata a criança Com quem é indecente Tem gente no WhatsApp Pedindo para a gente Divulgar Foto e nome As fotos e os nomes Dessas duas pessoas aí Enquanto a polícia Não fornecer as imagens Para a gente Até mesmo Alertar Se alguma outra mulher Foi atendida Por esses dois cidadãos aí A gente não pode Divulgar nem nome E nem imagem Mas a polícia Sabe quem é É isso que importa A polícia sabe quem é A Secretaria Municipal de Saúde Que já tomou providências Sabe quem Quem são os dois E a família Principalmente Aquele marido Que estava lá E presenciou Tudo Sabe quanto Que eles podem ser Punidos Só para a gente Encerrar Para a gente Chamar o intervalo Porque ainda tem Muitas outras notícias Para a gente trazer Aqui no nosso programa Da comunidade Eles podem pegar De 8 a 15 anos De prisão Por estupro Por estupro de vulnerável E o vulnerável Que eu estou falando Não é porque É menor de idade Porque ela não é menor de idade É porque ela estava Sem a capacidade Dela de se defender Ela estava Incapaz de se defender Porque ela estava Anestesiada Olha só Que baixeza Que sujeira Que sujeira Que sujeira 11 horas e 28 minutos Você que está do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade A gente vai para o intervalo Com essas imagens Daqui a pouco a gente está de volta Não sai daí não A gente vai para o intervalo